Por que o céu é azul? Tequinha, hoje o céu lá fora está tão lindo! Azulzinho, azulzinho! Do jeito que eu gosto! Oi, Tina! Tudo bem por aí? Tudo bem, sim, Professor Caco! Eu acho o céu tão lindo! Mas sempre me pergunto, por que o céu é azul? Esta é uma excelente pergunta, Tina! Bem, vou te explicar de uma forma bem simples! Quando a luz do Sol chega no nosso planeta, ela atinge partículas como as de ar e de água que estão na atmosfera, o que faz com que nós possamos ver esta cor! Resumidamente, céu ser azul se relaciona à dispersão dos raios luminosos ao entrarem na atmosfera do planeta Terra! No púr do Sol, o céu tem cores mais laranjas, amarelas e vermelhas! Isso porque os raios solares precisam atravessar uma camada mais longa da atmosfera terrestre! Nossa, Professor Caco! Você é muito inteligente, viu? Muito obrigada pela resposta! Que isso, Tina! Tendo uma dúvida, eu apareço! Até a próxima! Tchau! Tchau!